Daqui a instantes, aqui em conjuntura, a gente vai conversar com a vereadora Tereza Nelma, do PSDB, aqui de Maceió, que foi eleita deputada federal. Vamos conversar também com o secretário de Turim de Maceió, Jair Galvão. A partir de agora, a gente conversa com o deputado estadual Inácio Loyola, do PDT de Alagoas. Deputado, bem-vindo aqui à nossa conjuntura mais uma vez. Bem no dia 26, segunda-feira agora, pela manhã, a Assembleia Legislativa, por iniciativa sua, vai fazer o lançamento do projeto da Associação Nacional dos Órgãos Municipais e Meio Ambiente e também ONU Meio Ambiente. Isso para fortalecer, segundo a informação, os planos municipais de conservação e recuperação da mata atlântica. Por que tanta importância para um evento como esse, deputado? Bem, Flávio, eu tenho insistido, persistido e não vou desistir de dizer que a ciência desse século é a ecologia. Ou a gente se conscientiza da preservação do meio ambiente, da nossa casa, da nossa morada, que é o planeta, ou, evidentemente, nós vamos destruir ele. A gente sente os grandes desmandos que foram feitos ao longo desses últimos anos com o meio ambiente, que tem como resultado agora essa instabilidade climatológica, estabilidade meteorológica, estabilidade geológica. Ou seja, o mundo está passando por uma transformação muito grande, onde nós chegamos agora a essa questão do aquecimento global, que isso é uma pura realidade. Isso deve-se muito a quê? Muito a não conscientização, a educação, da preocupação da preservação do meio ambiente. E o objetivo nosso, na condição de deputado estadual, é exatamente o fortalecimento a nível de município, onde está a base exatamente no município, de modo que nós venhamos exatamente, a partir desse momento, através desse trabalho de conscientização, desse trabalho educativo, a gente poder exatamente dar o melhor cuidado, o maior tratamento à nossa casa, à nossa morada, que é o planeta Terra. Bom, quais são as ações que podem ser efetivadas para fortalecer os conselhos municipais do meio ambiente? Nós temos vários. Nós temos que ter a conscientização no que diz respeito à conservação do solo, no que diz respeito à preservação das nossas matas, no que diz respeito à revitalização dos nossos rios, ou seja, a questão ecológica é uma questão extremamente ampla, desde da sua casa residencial até exatamente a todo o planeta, todo o que nós envolve o planeta Terra. Você veja que os grandes conflitos, as grandes guerras, que se prevê para esse século, vai se derivar exatamente por conta da falta de água potável. Esse será o grande problema ambiental que já está acontecendo aqui no Brasil e exatamente de todo o mundo. Então, isso é de grande relevância, de grande importância, esse trabalho, Flávio, de conscientização, de modo que a gente deixe esse legado para as futuras gerações e não a gente venha destruir essa grande dádiva de Deus para com o planeta. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, tem dado a entender que tem interesse particular aqui pelo Nordeste, principalmente nessa área do semiárido. Tanto é que está sendo viabilizado, segundo informações do próprio governo, que está assumindo agora em janeiro, de contatos com o governo de Israel para o aproveitamento melhor do nosso semiárido. O senhor acha que seria uma alternativa viável? Veja bem, a região do polígono das secas, que é a região do nosso semiárido, ela corresponde a exatamente 75% da área territorial do Nordeste. Para se ter uma conscientização, o bioma caatinga no planeta só existe no Brasil. Mais de 80% desse bioma caatinga já foi desmatado. Então, nós temos áreas nessa região do polígono das secas, nessa região do semiárido, nessa região do sertão, que são sinônimos, já em processo de desertificação. Quando o presidente Bolsonaro diz que vai trazer tecnologia de Israel para adotar, para aplicar aqui na região, eu discordo totalmente. Primeiro, a área territorial de Israel, 20 mil quilômetros quadrados, menor do que o estado de Sergipe. Segundo, a formação geológica do solo de Israel é uma formação arenosa, ou seja, ele responde bem à adubação química. O nosso solo é de formação pedregosa e, lamentavelmente, o nosso subsolo é rico em cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha. Então, são realidades totalmente distintas. Trazer essa tecnologia de Israel para aqui, eu discordo, mas que nós temos tecnologia para isso. A prova maior é a gente procurar, no meu entendimento, uma das maiores empresas de pesquisa agropecuária que o mundo tem, que, no meu entendimento, Flávio, é um dos maiores patrimônios do Brasil, é a nossa Embrapa. Você tornar a nossa região viável, tanto quanto é a Califórnia nos Estados Unidos, tanto quanto é o território de Israel, é só adotar essas técnicas que nós temos aqui, essas tecnologias disponíveis lá na Embrapa. Conclusão, a viabilidade do Nordeste do nosso semiárido não é uma questão técnica, é uma questão única e exclusivamente política. Deputado, eu, a seca é de dois meses, eu estive em sua terra, Piranha, e a gente constatou uma seca muito grande, já há dois meses atrás, não sei como está a situação hoje, dois meses depois. Eu lhe pergunto, tem como a pessoa, o ser humano, sobreviver na situação daquela? A gente só vê pedra, pedregulho, raramente se vê uma plantação, uma coisa, tem como a pessoa sobreviver dignamente? Primeiro, eu queria fazer um retrospecto das secas no Nordeste. A mais histórica, Flávio, foi aquela de 1877. Para que os telespectadores tenham a ideia, naquele momento morreram 500 mil nordestinos, vítima da fome, da seca, de doenças. E Dom Pedro II, emocionado, disse que, se preciso fosse, venderia até a coroa do Império, de modo que a seca não fizesse mais vítimas no Nordeste brasileiro. Acho que já se passaram 124, 125 anos, a nossa coroa não perdeu nem sequer uma pedra preciosa, e a seca ainda continua a fazer vítimas aqui no Nordeste. Eu, nesse próximo mandato, e terei início no dia 1º de fevereiro, vou apresentar um projeto de minha autoria, intitulado, Flávio, de As Potencialidades dos Lagos do São Francisco. Que lagos são esses? Isso é um projeto em que entra como estado timoneiro Alagoas, mas em parceria com Sergipe, com Pernambuco e com a Bahia. Lago de Xinguó, que fica entre os municípios de Piranhas, Olho d'Água do Casado e Delmiro Gouveia, em Alagoas, os lagos de Paulo Afonso e o lago de Itaparica, que fica no município de Petrolândia, no vizinho-estado de Pernambuco. O que consiste esse projeto? Nenhuma região do mundo, Flávio, se desenvolve sem esses três principais pilares, água, energia e estrada. Apesar que, no meu entendimento, o maior problema do Brasil hoje, isso é extremamente preocupante, é a degradação do Rio São Francisco. Isso é o maior problema do Brasil. Mas Alagoas, Sergipe, a Bahia e Pernambuco, nós temos o Rio São Francisco. O estado de Alagoas tem um atenuante, que é o canal do sertão. Então, nós temos água. Energia, nós temos a maior concentração de hidrelétrica que o mundo tem. Assim, você saindo de Xinguó, Piranha, Scandete, São Francisco e Sergipe, a Itaparica, nenhuma linha reta, não dá mais do que 60 quilômetros, nós temos sete hidrelétricas, sem levar em consideração as potencialidades que essa região tem para exploração da energia eólica, energia solar. Nós temos estrada para qualquer parte do país. Ou seja, Temos água, energia, estrada. Temos um aeroporto, no porte do aeroporto de Aracaju, ali no vizinho a Delmiro Gouveia, em Paulo Afonso. Temos uma região de microclima, na minha visão, a mais privilegiada do Nordeste, é aquela região serrana, que compreende os municípios de Pariconha, Água Branca e Delmiro Gouveia, oferecendo todas as condições edafoclimáticas para se explorar a fruticultura. E durante esse século, nenhuma região no Brasil, proporcionalmente, se desenvolveu, avançou mais turisticamente do que a região que compreende esses lagos do São Francisco. Eu pergunto a você, os telespectadores, qual é a região do Nordeste que tem essas potencialidades? Nós temos água para produzir alimentos, nós temos água e energia para absorver as indústrias e temos todas essas potencialidades que eu falei, entre elas o turismo. Deputado, para encerrar, qual a sua expectativa com relação ao futuro governo Jair Bolsonaro? Olha, veja bem, é um governo polêmico. A sociedade brasileira está dividida. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Mas a verdade é que eu, como deputado do PDT, nós tivemos um candidato a presidente, Ciro Gomes, mas nós esperamos exatamente que o governo Bolsonaro venha corresponder à expectativa de todos nós brasileiros. não precisamos, nesse momento, de ufania, desse entusiasmo, já que é achar de todo esse ufanismo que estão aqueles seguidores e o próprio presidente Bolsonaro, a gente venha resolver o problema em um, dois, três, quatro anos. O problema do Brasil é muito sério, é complexo, é na área da educação, é na área de saúde, é na área de segurança, ou seja, temos que, paulatinamente, ir resolvendo esses problemas, porque o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Ok, agradecemos a participação aqui em conjuntura do deputado estadual Inácio Loyola, do PDT, desejando sucesso nessa sessão especial da Assembleia, agora, na próxima segunda-feira, nessa próxima segunda-feira, dia 26. Vamos agora ao intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com a vereadora do PSDB de Maceió, Tereza Nelma, que acaba de ser eleita deputada federal. Até já.